Boa tarde, meu nome é Adriano Diogo. Presidi aqui no estado de São Paulo a Comissão da Verdade Rubens Paiva, a primeira comissão instalada no Brasil. Mas hoje estou gravando esse vídeo para te convidar para um seminário que vai ocorrer em São Paulo no dia 18, quinta-feira, das duas às seis da tarde. Esse seminário é sobre a lei que criou há dez anos atrás a Comissão Nacional da Verdade. Reuniremos todas as pessoas que participaram da Comissão Nacional da Verdade, inclusive a presidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff falará pela primeira vez sobre a Comissão Nacional da Verdade, dez anos depois da aprovação da lei. Dilma Rousseff entrará às três horas da tarde, a partir do Rio Grande do Sul. Se você estiver presente lá na Maria Antônia 294, sede da antiga Faculdade de Filosofia, você vai poder interagir com a presidente Dilma lá no Rio Grande do Sul e com todos os integrantes da Comissão Nacional da Verdade que estarão lá presentes. Vai ser um seminário importantíssimo. Quando, repetindo, quinta-feira, às duas horas da tarde, a Rua Maria Antônia 294, antiga sede da Faculdade de Filosofia. Existe e-mail para inscrição, link para você assistir à distância e todas as perguntas que foram feitas serão respondidas. Aguardo você lá. Vamos analisar, depois da Comissão da Verdade, o que aconteceu dez anos depois. Como o Brasil está modificado? É a primeira vez que você vai poder conversar diretamente com a presidente Dilma sobre esse assunto. Muito obrigado.